Salve família, tamo junto, tamo misturado! Rações mais bem avaliadas em 2022, as melhores! Nesse vídeo eu vou te dizer qual a melhor marca de ração, quais as melhores rações pra cachorro, qual o melhor custo-benefício, quais foram as rações mais bem avaliadas. Eu peguei essa informação nesse site aqui, no site Sabe a Escolha. Ou seja, eu acredito que eles tenham feito uma pesquisa, porque eles estão sempre falando em mais bem avaliadas. Eu também quero saber a tua opinião. Na tua opinião, hoje em 2022, qual a melhor marca de ração? Comenta pra gente qual o melhor custo-benefício. Comenta também qual as melhores rações que tu já usou. Faz um top 3 aqui pra gente. Compartilha esse vídeo, porque é importante. Deixa aquele like, porque a gente não é patrocinado. É importante o teu like, que tu se inscreva, peça pra todo mundo se inscrever e ativar o sininho. E não deixa de ver um vídeo que foi muito importante nesse ano. As rações que foram reprovadas em alguns quesitos feito num teste de laboratório. Olha esse vídeo aqui que é importante. Então família, eu peguei essas informações no site Sabe a Escolha que tu pode conferir aqui nesse link. E é uma informação recente de junho desse ano. Ou seja, a pesquisa que foi feita, eu acho que é muito atual. E eu vou começar a falar sobre elas agora. A primeira ração que eles mencionam, então acredito que foi a mais bem avaliada nesse ano de 2022, foi a ração Royal Canan Shih Tzu pra cães adultos. Família, ela até fez parte do nosso top melhores rações pra Shih Tzu. E realmente eu acho ela uma excelente ração. Essa estava no topo da pesquisa. Tu já usou essa ração com o teu cão? Comenta aqui o que tu achou dela. A segunda marca de ração é da empresa Cromos, que é a ração Move Filhotes. Nós já fizemos um vídeo sobre a Move e a gente gostou muito. Confere aqui nesse link. A terceira foi a ração Rios Cães adultos, raças minis e pequenas. Nós também já fizemos um vídeo e tu pode conferir nesse link aqui. Até já vou te dizer, todas as rações que tu quiser achar no canal, basta tu ir na baga de pesquisa do YouTube, colocar o nome da ração e do lado Ensina Dog, que ali vai aparecer todos os vídeos do canal sobre a ração que tu tá procurando. O top 4 de novo entrou a Cromos, que é uma super prêmio para cães adultos, raças grandes. Essa ração tem feito muito sucesso e tu também pode conferir ela no canal. O top 5 da pesquisa foi a ração Bauau Natural Pro para cães adultos. A gente também usou essa ração e viu um resultado satisfatório. Olha aqui nesse link aqui, tudo sobre a ração Bauau Natural Pro. A Bauau também encabeça o top 6, que é a Bauau Filhotes Carnes e Leite. Essa daí eu já não gostei muito quando eu vi essa ração. Apenas a minha opinião de consumidor. Mas não para por aí. A pesquisa ainda foi mais além. Ela também disse qual foi a melhor ração para cachorro. No site Sabe Escolha, eles não têm dúvida. É a Royal Canan Shih Tzu Cães Adultos. Também foi perguntado qual é a melhor ração custo-benefício. E entrou a ração MUVI, Cães Filhotes. Finalizando, eles mencionaram qual a melhor marca de ração. E eles colocaram como a melhor marca de ração a Royal Canan. Mas professor, o que tu acha disso tudo? Eu tenho a minha opinião. Já analisei várias dessas rações que eles mencionaram. E tu encontra aqui no canal todas elas. Mas para facilitar, olha a nossa playlist aqui. Ali tu vai ver top rações por raças, top rações por porte, top rações por categoria. Então tu vai ver rações top super prêmio, prêmio especial, prêmio, estándar. Ração melhor custo-benefício. Olha que nesse momento que a gente está vivendo vai te ajudar bastante. Nessa playlist eu também falo as rações que pioraram. Isso mesmo família, as rações melhoram poucas, mas algumas pioram a maioria. Às vezes tu compra uma ração top de linha e ela está muito boa. Com o tempo ela vai mudando, 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 começa a utilizar os eventuais substitutos. Tenta baratear a ração e ela piora. Por isso que a gente diz, não tenha ração de estimação. Tem o teu cão, tem o teu gato, tem o teu pet. Agora a ração, ela piorou, você vai e troca de ração. Por que professor? Porque é a única maneira que a gente consumidor tem de demonstrar que nós percebemos que a ração piorou e demonstrar para a empresa que a gente não aceita isso. Agora se piora, tu continua comprando, ela vai piorar cada vez mais achando que está tudo bem. Se tu analisar, a ração que foi considerada melhor aqui nessa pesquisa foi a ração para a raça Shih Tzu. E muita gente me pergunta, professor, uma ração específica é melhor que uma ração geral, digamos assim, só para o porte do cão? Na minha opinião sim família. Por que? Porque ela é toda projetada pensando na raça. Vai desde o grão, que alguns cães necessitam de um grão especial em função do tamanho da cabeça, em função da mordedura, até as particularidades de cada raça. Por exemplo, o Salsichinha com certeza precisa de uma ração que não tenha tanta energia metabolizável, porque ele tem tendência à obesidade. Precisa de uma ração que tenha chondroitina e glicosamina para proteger as articulações, devido a ele ser comprido e baixinho, ter aquela coluna. Assim como uma ração para Golden, tem que ter uma grande quantidade de ômega, também tem que ser uma ração que não é muito calórica, porque ele tem tendência à obesidade. Agora, muita gente também pergunta, professor, eu tenho uma raça, eu tenho um SRD, e não tem ração específica para a raça do meu cão. Daí a gente entra numa outra questão. Qualquer raça pode comer ração para cachorro, porque todos são cachorro. Daí você vai observar o porte do cão, tentar dar uma ração específica para o porte dele, você vai analisar a idade que ele tem, a fase que ele se encontra, se é um cão adulto, se é um cão filhote, se é um cão idoso. E também, muito importante, observar se ele não tem alguma doença, que daí você vai ter que ir para uma ração que é medicamentosa, digamos assim. Ração para cães renais, para cães que tem problema no fígado, no rim, e por aí vai. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo te ajudou. Então, bora compartilhar ele no Google do WhatsApp, Facebook. Deixa aquele like para a gente continuar fazendo vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo top chegando, ração chegando, e tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.